E aí gente, tudo bem? Aqui sou eu, Guilherme. Tô fazendo mais esse vídeo de desenho pra vocês assistirem aí. É um desenho abstrato. Eu gosto de fazer isso. É bom, achei legal. Foi o negócio que eu curti fazer. Espero que vocês se divirtam, curtam o vídeo. Não deixe de dar o like, se inscreve aí. Que, sei lá, porque eu tô falando isso, porque todo mundo fala. Mas, fiquem com o vídeo. Tchau. Obrigado por assistir. E aí 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 E aí